Fala galera do canal Saudapixel, seu canal de games e recordações, como é que vocês estão família Sauda? Espero que bem, mais um vídeo novo no canal família Saudapixel, começo de semana, hoje estou gravando esse vídeo na segunda-feira, não sei quando vai ao ar, como sempre digo, quanto antes, quero lançar esse vídeo para vocês, mas é um vídeo de novidades, o que acontece? Acabei de pegar um lote aqui, beleza? Peguei um lote com um rapaz aqui no Meir, ele estava passando alguns itens a um bom preço, ele tinha um anúncio de lote, vou deixar até aqui em cima mais ou menos um anúncio, só que ele é bem discreto, ele não quis aparecer, até pedi para filmar, ele não quis, então antes tem que respeitar, uma dica que eu dou para vocês, sempre respeitem, as pessoas perguntam, posso te filmar e tal? Se a pessoa preferir não aparecer, é bom não mostrar, tá? para manter aí a pessoa na sua privacidade, vamos dizer assim. Então peguei um lote aqui, de coisas de videogame, não é um game só, coisas de videogame, beleza? Vou mostrar para vocês o que veio aqui, paguei de antemão, R$200, tá? Paguei R$200, ele tinha mais coisas, mas vendeu algumas separadas, o que tinha lá, a gente fez um pacotão do pacotaço lá, ficou por R$200, tô até aqui na rua aqui mostrando para vocês, vou começar a desmembrar aqui o que que tem nessa sacola, olha só o que que veio. Um Super Nintendo, beleza família Salda? Vou mostrar para vocês, Super Nintendozinho, tá amarelado, tá? Tá no estilo gold aí, como diz o Drops Games aqui, ó. Ele tá amareladinho, mas olha que interessante, o que vale muito, não tem trincados, não tem quebrados, galera. Super Nintendo sem quebrados é muito valioso, mesmo que esteja amarelado assim. Depois eu vou falar sobre esse amarelado aí, o que que vai rolar nesse vídeo também, após essa apresentação dos produtos. um Super Nintendo, tá? Aí com o Super Nintendo veio uma série de itens bacanas, como por exemplo, uma coisa que eu adoro, o manual do Super Mario World, um pouquinho escrumeado, mas tá valendo, o manual do Mario, beleza? Manual aqui, do Super aqui, na verdade, informações ao consumidor e garantia. Veio um folhetozinho também que vinha na época da loja que ele comprou, aí vamos vendo aí se não valeu apenas R$200, hein? Olha aqui, ó, de cartuchos vieram, opa, ó, opa, Mario World, Mario World original, uma fita já, tá, bem conhecida da galera, Tetris 2 também original, beleza? Esse não valeu aí os R$200. Aí um Bubermanzinho aqui, Buberman 3, já é paralela, tá ok, família Sauda? E aqui um item muito interessante, deixa eu ver se eu pego junto aqui pra poder mostrar pra vocês. que vieram aqui no pacote, olha que tava lá no fundo aqui da bolsa, viu? Uma bolsa aqui, uma bolsa do rolo, galera, uma bolsa cheia de coisa. Olha que interessante isso aqui, ver se não valeu os R$200. Ó, Mario Paint, tá, uma fita que não foi jogada por muitos, porque ela dependia disso aqui. Então pouca gente realmente se interessou em jogar Mario Paint, olha aqui, ó. Também amareladinho, o mouse, olha aqui, ó, só o mouse e a Mario Paint aí tá valendo conta, galera. Paguei R$200 nesse pacote e não acabou ainda. Ele resolveu se livrar do resto que ele tinha lá e me fez aí por R$200. Dei uma chorada, aquela chorada básica, né? Do Super Nintendo ainda temos aqui dois controles originais, ó. Dois controlezinhos originais super isso aqui, fantástico, beleza? Veio um PSP, por incrível que pareça, está em bom estado aqui, ó, PSP, tudo R$200, família, ó. Esse aqui tá sem bateria, vamos arrumar uma bateria pra ele, um PSP aí. É em bom estado, eu considero sim, tá? Um bom PSP, tá? Ele nem sabe se tá funcionando, mas veio no estado aí no lote. E isso aqui, ó, claro, a fonte do Super Nintendo. Aqui veio até uma chave de fenda, galera. Essa chave de fenda veio aqui, aqui, fonte do Super, tá? Aqui, não sei se ele botou de brinde, veio uma Philips, veio uma chave Philips junto com a parada. Bom demais, adoro isso aqui. Sempre útil pra abrir uma fitinha ou outra. E veio também aqui. Caramba, galera, tem coisa aqui que eu nem lembrava, isso aqui eu lembrava. Criaram dois controles aqui, ó, Super Pad Radical, aqui, ó. Dois controles do Dynacon. Dynacon, Super Pad Radical, aqui. Deve tá funcionando, tá inteirinho, ó. Dois controles, tô falando pra vocês que eu rapelei lá o resto do estoque do cara. O cara aqui de perto do trabalho, acabei de deixar minha filha no colégio e vim pegar isso aqui. E ele também botou junto, não tinha visto isso aqui, não tinha visto. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Mario Tênis do Game Boy Color. Tava aqui nessa cola aqui. Nem viu, Mario Tênis do Game Boy Color. Aí. Tudo isso que eu tirei é relabel, hein. Relabel, né? Como chamam. Ó. Mas tá valendo. Mario Tênis é original, é original. Vamos ver até se é isso aqui mesmo. O que que eu pretendo fazer nesse vídeo, tá? Pra esse vídeo ficar bem interessante pra gente. É, quando eu ver esse Super Nintendo amarelado, já pensei. Eu vou tentar trazer pra galera. Aí a gente fazendo um clareamento desse SNES. Tá ok? Isso tudo aqui por 200 reais foi o valor que eu paguei. Família. Vê se não valeu a pena. Pra mim valeu bastante a pena. O que que eu vou fazer? Agora eu tô indo pro trabalho, lá pro nosso box, tá? Centro Comercial da Uruguaiana, quadra C, 260. Eu vou testar os itens lá, tá? Eu pretendo testar essa parafernária lá. O que der pra testar, eu vou testar. Tá? E depois de testar, eu vou tentar fazer um clareamento desse Super Nintendo, de repente desse mouse, desses controles. Mas eu quero fazer sem montar aquela escola de samba toda. O pessoal fala aí de botar a caixa de isopor. Eu fiz uma vez assim, deu certo. Mas tem gente falando que dá pra fazer esse clareamento sem montar aquela parafernália toda. Simplesmente passando água oxigenada e deixando no sol ou com secador de cabelo. Família Saudapixel. Porque o que acontece? Nada mais nada menos que o calor é o que faz ativar a água oxigenada. Então eu vou comprar água oxigenada volume 40. Aí em casa, vou estar complementando esse vídeo, completando ele aí. A gente vai tentar clarear esse Super Nintendo na base da água oxigenada, botando secador de cabelo nele, tá? Se der certo, deu. Se não der certo, vocês vão ver também, eu vou falar. Não deu. Façam mesmo do modo da caixa, com aquela luzinha negra, tá ok? E com a água oxigenada. Então é isso. Falei pra caramba, galera. Mostrei muita coisa aqui. Tudo por 200 reais. Agora sim, deixe um like aí, compartilhe, se inscreva. Vou pra loja, testar esses itens, botar no vídeo. E de noite, eu vou tentar fazer aí o clareamento desses sinais aí, desses produtos de Super Nintendo. Valeu? Bora, família. Valeu! E chegamos aí, família Saudapixel. Eu tô aqui no box com o Super Nintendo já. Vamos testá-los de cara. Tá aqui na TVzinha. Os cartuchos já estão aqui. Controles aqui, dois. Controles super aqui pra gente testar. Beleza? Esses aqui, eu não sei como eu vou fazer. Eu não tenho aparelho aqui que, de repente, seja compatível com eles. Vou tentar no Mega Drive. E é isso aí. Aqui o mousezinho também. Da Mario Paint. Tudo a ser testado aqui. O nosso PSP. Vou testar direto aqui no carregador, porque eu não tenho a bateria dele. E é isso aí, galera. Vamos pegar de cara aqui o Mario World, que é a primeirinha aqui. Vamos botar no videogame e vamos ver. Vamos lá. E atenção. Vamos lá. Depois de algumas tentativas aí, Mario World, olha aí. Atenção. Ligando e... Funcionando aí, família. Saudapixel Super Mario World funcionando. Primeira vitória aí, né? Ó, joinha na tela. Mario World funcionou. Significa que uma das fitas aí do lote de 200 já foi. Vamos tirando. Tetris 2 já na mão. Direto aqui no Super Nintendo. E aí, galera. Depois também de duas, três tentativas, funcionou. Mas uma original é difícil de não funcionar. Vamos aproveitar o Tetris aqui para a gente poder ver os controles, né? Que é um bom jogo que a gente bota aqui para dois. E a gente vai poder ver os dois controlezinhos funcionando. Vambora que bora. Vocês vão deixando o like aí. Compartilha e se inscreva. Esqueçam em vocês que faz o canal subir cada vez mais. Olha lá, galera. O controlezinho 1 eu já estou dando um movimento aqui, ó. Vamos testar os botões aqui, ó. B, A, X, Y, Y, B. Tudo ok. Aparentemente esse controle aqui é legal, tá, família? Funcionou bacana aqui esse carinha aqui, tá? Funcionou. Mais um joinha aí. Essa caçada relampa é de 200 reais. Agora já vou deixar um e pegar o outro controle para a gente poder ver aqui. Atenção aqui no lado direito. Eu sei que deve estar meio ruim de vocês enxergarem, mas aqui, ó. Direita, esquerda. Baixo aqui, ó. B, Y, X, A. Baixo, direita, A. Olha lá, galera. Também funcionou legal esse carinha aqui. Mais um joinha aí. Outro item da caçada funcionando. Vou deixar aqui. Esses caras aqui já foram. Beleza? Fita do Tetris. Ok. Vamos desligar aqui o Super. E vamos agora de Mario Paint. O que eu vou fazer com a Mario Paint? Eu vou botar ela aqui. Família, saúde, pixel. Vou tirar um controle daqui. Aí, fitinha funcionando, tá? Eu vou tirar aqui um controle 1. E vou colocar o nosso mouse aqui, ó. Mouse exclusivo aí, tá? Da Mario Paint. Que difícil de encaixar com uma mão só, mas já consegui, tá? Aí, mousezinho aí. Vou botar esse mouse também naquele esquema lá de tentar dar um clareamento nele. Aqui, ó. Já consegui ver que tá funcionando aqui. Aqui é o seguinte. Você tem que mirar, mas com uma mão é muito ruim de mirar. Você tem que mirar a mãozinha no Mario pra você iniciar. Aí, você clica aqui com o botão da esquerda do mouse e você inicia ele. Tô em pé. Ainda por cima, estou com uma mão só. É muito difícil, mas... Já deu pra ver que tá funcionando lá. O mousezinho mexendo aqui. Eu tô mexendo pra vocês. Ok no mouse também. Já deu pra fazer o kitzinho bacana aí, ó. Mario Paint original com o mouse em família. Agora, vamos pra última fitinha aqui, ó. Bulberman 3. Essa aqui é a paralela. Não sei se vai funcionar. Vamos dar aquela testada. Vamos lá. Ó, segunda tentativa aí. E nada lá na tela, hein. Nada, nada, nada. Aí, galera. Depois de algumas tentativas, ó. Nada de funcionar o Bulberman, hein. Não quer, hein. Ó, mais uma. Desligando aqui. Não funcionou o Bulberman, família. Por enquanto, pelo menos, eu digo que não funcionou aqui, ó. Vou ligar uma última vez aqui pra vocês verem. Não funcionou realmente. Não quis pegar. Tentar dar uma limpeza mais a fundo. Depois tentar ressuscitar essa fitinha aí. Mas eu vou dar um corte agora. Tá, o Bulberman fica pra depois. Porque agora a gente vai de PSP. PSP, tá. Já tô aqui com o carregador ligado na tomada. E depois a gente fecha aí tentando ver esses superpads radicals da Inacom aqui. Vambora. E voltamos, família Saudapixianos. Saudapixianos queridos. PSP já instalado aqui. Na gambiarra, né. Direto aqui, beleza. Na tomada. Porque tá sem bateria. Eu peguei sem bateria. Vamos dar o hold aqui. Segurar o power. Ó, luzinha verde. Já acendeu aqui a luzinha verde. Vamos lá. Vamos ver. Esqueci até de citar pra vocês lá no carro que ela veio com o UMD, né. Com o joguinho do Tekken. Bom jogo aí do Tekken. Show de bola, galera. Aí, PSP já ligando. Legal. Funcionando com imagem bonita, hein. Funcionou, galera. Joinha na tela aí. Aqui o Tekken já leu, tá. Que é o jogo UMD. Que está aqui dentro. Aqui, ó. Vamos apertar o X aqui. Vamos botar pra rodar aí esse Tekken aí, galera. Vambora. Sei que chegou agora aí. Estamos testando aí uma caçadinha relâmpago que eu fiz lá nas proximidades do Meryl, tá. Peguei alguns itens. Bastante item, na verdade. Olha aí o Tekken já tá lendo. O aparelho tá lendo bem. Funcionando bem. Só está sem bateria. Funcionou, galera. Joinha na tela aí. PSP funcionando. Eu não vou deixar rodar um pouquinho mais aí do Tekken pra vocês. Olha aí, ó. Sei que não conhece. O PSP tem uma ótima biblioteca de jogos, galera. Eu aconselho aí. Se você estiver procurando um portátil. O PSP ainda é um ótimo portátil. Beleza, família. Saúde da Pixel. Tamo aí. PSP funcionando. Ainda com o joguinho. Vou dar o último corte aqui. E a gente vai tentar. Eu vou tentar testar aqui esses Turbo Pads aqui. Esses controles do Dynacon. Eu não sei como eu vou fazer. Mas vamos lá. Vamos tentar. E estou aí, galera. Eu não mostrei pra vocês. Mas eu tentei testá-los no Master System. Tá? Não funcionaram. Agora eu estou aqui com o Mega Drive aqui. Vou ligar aqui. Se é aquele Mega Drive relançado de 2016 ou 2017. Não lembro agora. Ele já ligou. Já deu imagem lá na tela. Vocês podem ver. Quer ver só? Se for pelo mesmo caminho do Master também não vai funcionar. Olha aqui. Aqui já era pra dar no comando. Direita, 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 esquerda, cima. Apertando os botões aqui. Start. Nada. Funciona. Então esse aqui não deu pra gente testar por enquanto. Não vou dar veredito que está ruim. Mas não funcionou. Tá? Pelo menos aqui no Mega não funcionou. Aqui eu vou botar o outro. Pra gente ter certeza. É muito improvável que os dois controles sejam ruins. Estão muito conservados. Mas não funcionou também ali. Deixei o outro ali. Não dá sinal nenhum. De repente esse aqui só lá no Dynacon mesmo, pessoal. E fechamos por aqui, família Saudapixel. Esse cara aqui eu vou fazer um clareamento no próximo vídeo. Porque esse aqui ficou longo demais. Obrigado a todos por terem assistido. E até a próxima. Valeu!